Música Tem como desocupar a tomada dessa aí que eu preciso de duas vezes, vai lá, 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 vai lá Hoje ninguém pode nos segurar, porque Deus está neste lugar O poder do Senhor já cresceu, sua unção está sobremontar O diabo já caiu ao chão, quando Deus exumeu suas mãos O inferno todo se avalou, quando o genéu Jesus ordenou Como o vício dos céus já cresceu, esse tempo da glória se esfreu O grande do Senhor já cresceu, seu amor Quando o Senhor é o Senhor já cresceu, seu amor Hoje o vejo e muito ao céu vai sentir Amém. 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 Amém.